Obrigado, brigadu. Essa é a música do famoso vídeo com... Com o Arlindo, cara. Engraçado, né? Eu senti no coração de mostrar essa música pro Arlindo. E você sabe, cara, que eu acho que eu fui... Não sei se é desprecente, né? Então não sei dizer qual foi a palavra. Porque o Arlindo falou no dia. Me manda esse vídeo aí hoje. Esse zap ele fala lá no vídeo. Me manda esse zap aí, porque só dá um minuto. Eu tenho o vídeo inteiro lá. Ele falou pro Arlindinho. Eu quero gravar uma música daquele menino lá. Aí... Ele evoluiu. Tá diferente. Olha isso, cara. É emocionante. Esse elogio do Arlindo. Ele falou, eu tô emocionado, cara. Eu quero essa música pra mim. E... Eu, naquela... De gravando o disco. Fui passando, passando, passando. E o nosso mestre ficou doadó. E acabou que eu não mostrei a música a ele. Hoje era pra essa música estar gravada já na voz do Arlindo, sabe? Carteiro era pra ser dele. É, era pra ser do Arlindo. Caraca. Era pra ser do Arlindo.